Botaram a lombada aqui de 40 aqui Os caras vieram aqui, pai, derrubaram tantas duas Botaram em cima do carro, ó Derrubaram todas as duas lombadas, era aqui, ó Aí em cima do carro Os caras vieram aqui de noite, derrubaram tudo, hein? Com uma Aí, o BR-101 aqui, em frente azul, meu Olha aí, caras dores, olha aí, ó A lombada aqui da BR-101 De frente azul, derrubaram aqui o ladrão Olha aí, ó Derrubaram o ladrão O BR-101 cancelado com sucesso Olha aí, ó Só fazia roubar aqui, pô Olha aí, caras dores, qual a ação agora?